A Adriana trabalhou numa grande indústria farmacêutica por sete anos, mas no momento de contenção de gastos, no ano de 2018, ela foi demitida. Aí nasceu o desejo de ter o próprio negócio. Eu sempre gostei de vendas, vendia com catálogo, já bem nova, já vendia com catálogo, então acho que isso já estava bem no sangue mesmo de ser empreendedora. Há quase dois anos ela tem uma lojinha de moda feminina cristã, mas só neste ano que regularizou a situação e se tornou microempreendedora com CNPJ. Eu já estou empreendendo aqui na minha casa mesmo e tem um pontinho aqui que eu fiz para receber as minhas clientes. A Adriana faz parte do universo de pessoas que resolveram abrir a própria empresa em 2023. Segundo a Junta Comercial de Goiás, de janeiro a outubro foram registrados quase 28.400 CNPJs. Só no mês passado foram abertas 2.615 empresas. Um outro dado chama a atenção. Mais de 13 mil novas empresas abertas em Goiás contam com mulheres no comando ou no quadro de sócios. Isso demonstra uma crescente participação feminina nos negócios. Para a economia do Estado, essa quantidade de formalização é excelente. As pequenas empresas acabam fomentando também as médias e as grandes, cria também um volume de postos de trabalho. Então a gente tem dados hoje que em torno de 70% dos novos postos de trabalho foram gerados por essas pequenas empresas. Então em média 55% da massa salarial do nosso Estado já está nas micro e pequenas empresas. E se continuar caminhando assim, tudo indica que Goiás pode bater um novo recorde em dezembro, já que a marca histórica é de 2021, com 33.082 empresas. As áreas que tem o maior número de empresas que são abertas são aquelas empresas que ajudam as outras empresas. Um escritório de contabilidade, uma fintech, um escritório de administração. Em segundo lugar, roupas e acessórios, que aqui em Goiás é muito forte. E agora, depois da pandemia, as compras online também é o que mais manda, o que mais cresce no Estado de Goiás.